Olá pessoal, no vídeo de hoje eu vou falar sobre um assunto que eu ainda não falei teoricamente aqui, que é os Lepidópteros. Então a ideia desse vídeo é falar sobre a origem do termo, a origem dos Lepidópteros, a evolução e apresentar famílias e diferenças entre famílias começando com os mais antigos Lepidópteros, as mariposas, e a ideia é fazer mais de um vídeo, então eu vou fazer um vídeo mais curto e com algumas famílias mais primitivas nesse primeiro vídeo. Então, sem mais delongas, vamos direto ao que interessa. Só dar uma pincelada na origem da vida, de onde surgiram os reinos da vida, nós temos conhecimento de, para alguns autores, três reinos, para outros autores, seis reinos, e para alguns autores que trabalham com fungos, há reinos dentro de funge. Então, vai variar muito quantos reinos existem na vida. Eu vou considerar aqui os mais comuns, para falar para vocês, lá na origem da vida, há um bilhão e quatrocentos milhões de anos atrás, provavelmente, havia organismos unicelulares, depois que o RNA e o DNA se organizaram e começaram a se reproduzir, surgiram as membranas e depois das membranas surgiram os organismos unicelulares. Então, esses dias aí até houve uma discussão aí numa CPI sobre organismos que não são células, né, como os vírus, e organismos celulares que são os protozoários, né, que tem organelas e outras coisas mais. Lá no começo da vida, tem uma chamada teoria da sopa primordial, em que algumas bactérias, né, como o cloroplasto e a mitocôndria, teoricamente bactérias, né, elas acabaram migrando para dentro de células de protozoários e acabaram sendo aceitas, tá. E também, nessa época, há muito pouca informação para dar com precisão o que aconteceu, e quanto mais mais antigo, menos precisa, e a partir do momento que se reconhece seis grandes reinos de animais e plantas e fungos e outras coisas, a gente começa a ter mais recente aí 800 milhões de anos, 400 milhões de anos, uma ideia melhor de como esses organismos se organizaram, né. Organismos organizarem é boa. E aí, a gente tem o seguinte, tem que, lá no começo é muito confuso, assim, existem protozoários que ainda contém cloroplastos, que é uma coisa bem doida, né, os plasmódios aí. Existem algas que estão perdidas aí, né, vários tipos de algas, e a gente tem os animais, tá. Então, dentro dos animais, a coisa se organizou de uma forma um pouco mais simples, que a gente vai ver aqui, que as mariposas e as borboletas estão nesses reinos mais fáceis de trabalhar, do que o reino, por exemplo, dos fungos, ou das plantas que envolvem as algas, né, e os reinos que envolvem outras coisas. Bom, moral da história, num belo momento, se dividiu os reinos, né, e fungos tomaram uma direção, plantas tomaram outra direção, fazendo fotossíntese, que os fungos não fazem, animais tomaram uma direção parecida com fungos, não fazendo fotossíntese, mas há exceções, como eu falei, de alguns protozoários, que tem cloroplasto, e até algumas lesmas, se não me falha a memória, que tem cloroplasto, se não estiver falando bobagem. E, nesse momento, temos também bactérias e outras coisas, que seguiram seus rumos separados em outros reinos, tá, e os protozoários. No reino dos animais, começou com animais muito pequenos, unicelulares, e depois eles foram se transformando em animais multicelulares, em alguns grupos foi adicionada uma coluna vertebral, como mamíferos, e que a gente vai conhecer de grande parte dos animais, em outros grupos eles se transformaram em artrópodes, ou animais com partes articuladas. E o esqueleto por fora, né, o mamífero tem o esqueleto por dentro, já os insetos têm o esqueleto por fora, é muito estranho, né. Bom, então, vamos entrar mais rápido aqui no assunto, depois a gente vai passar um pouco de novo sobre essas teorias, sobre os Lepidópteros, tá. Então, Lep significa escamas do grego, né, tudo do grego, e Pteros significa asa, então são escamas nas asas, tá. Então, se você ampliar a imagem de uma borboleta, você vai ver que ela é coberta de escamas. Agora, borboleta não é um réptil, né, embora tenha escamas. Muito bem, então, vamos falar um pouco, então, de coisas mais básicas, né, quais seriam as diferenças entre uma mariposa e uma borboleta, para depois a gente colocar os organismos aqui, posicionar eles na árvore evolutiva e entrar numa árvore, existem várias árvores evolutivas, e sair falando das famílias. Mas antes de sair falando de famílias, a gente tem que primeiro diferenciar os dois grandes grupos de Lepidópteros, né, que são mariposas e borboletas. As mariposas, elas são mais primitivas, as borboletas, elas são mais recentes evolutivamente. Então, aqui tem uma mariposa típica e aqui tem uma borboleta típica. Então, vou perguntar, antes de sair falando para vocês, o que vocês aí pensam e enxergam de diferenças óbvias entre esses dois organismos, enquanto eu tomo um chimarrãozinho aqui. Você pode dar um pause e pensar, imagina que você já tenha dado pause e pensado, agora a gente continua. Então, à esquerda, a gente percebe a primeira grande diferença das mariposas é que elas têm a antena como o formato de uma pena de frango, por exemplo, com aquelas, né, as pequenas partes da pena. Já uma antena de borboleta, ela é uma antena septada, né, tem pequenos septos aqui e na ponta tem essa parte mais robusta aqui. Então, é uma primeira diferença. A segunda diferença óbvia, eu não vou falar tanto de diferenças internas, porque é mais difícil aqui, né, de secar um bicho e mostrar para vocês, mas elas existem. Mas eu vou mostrar diferenças que lá na floresta, rápido, você conseguiria separar os dois grupos, tá, ficaria mais fácil. O objetivo aqui não é aprofundar tanto, é um vídeo mais para pessoas que são leigas no assunto, né, que querem aprender o básico aqui, tá. Então, a forma como o bicho para, né, e o horário que o bicho para, né, esse aqui é um bicho fotografado à noite. E as mariposas, geralmente, elas param de asa aberta, então elas confiam muito mais na camuflagem, né. Já a borboleta, isso é uma regra, mas toda regra tem exceção, ela tem uma tendência de parar com as asas fechadas, certo. Então, duas diferenças, né, antenas e asas. E já uma terceira diferença, horário, né, que o animal está ativo e a forma que ela para, né. Uma outra coisa interessante das mariposas é que elas, geralmente, têm um par de pernas visível, que é esse mais dianteiro, e os outros ficam abaixo da asa. Enquanto que as borboletas, geralmente, ficam mais visíveis as pernas, tá. Falando das pernas, novamente, a borboleta, ela possui uma perna que é mais simples, tá. A mariposa, às vezes, ela aparece com uma perna peluda, tá, com pelos, e com algumas ramificações. Parece até umas raízes bem pequenas da mata ou cogumelos da mata. Talvez seja uma forma dela se ocultar e se camuflar. Então, já há uma diferença nas pernas também. As mariposas, elas possuem o tórax, muitas vezes, bem peludo, tá, e também as pernas peludas e o abdômen peludo. Mais peludos do que as borboletas, tá. Então, mais uma diferença. Outra diferença, agora, mais importante, é que muitas mariposas não vão ter aparelho bucal visível. Algumas nem tem e algumas não se alimentam também, tá, na fase adulta, certo. Então, já são várias diferenças, né. O que mais que a gente percebe aqui de cara, assim, né. Quanto ao hábito, tem, é claro, mariposas que são diurnas e tem borboletas que você poderá encontrar no crepúsculo ou no amanhecer, tá. Então, as mariposas, elas tendem a ocorrer mais à noite e as borboletas tendem a ocorrer mais ao dia. Mas isso não é uma regra, assim, 100%, tá. Outra coisa que chama a atenção é que as borboletas têm cores mais vivas, né. Um vermelho vivo, um branco, um preto. Essa aqui, com as asas abertas, ela vai ser azul. Isso aqui é uma diétria, uma borboleta 08. Também tem a borboleta 08. E as mariposas, elas possuem cores mais crípticas, que a gente chama. Mais uma camuflagem para a noite ou para um tronco, para o chão da floresta, beleza. As borboletas, geralmente, você vai encontrar elas durante o dia se alimentando de néctar ou de água ou de fezes, de qualquer outra coisa, de sal. E raramente você vai encontrar a mariposa se alimentando de uma flor, tá. Embora a esfingide, que é uma família que eu vou falar mais adiante, elas são, sim, comedoras de néctar. Mais algumas fotos para mostrar para vocês diferenças aqui, tá. Então, aqui tem uma parte de baixo da mariposa, mostrando as pernas bem diferentes, tá. As pernas fininhas de uma borboleta e as pernas grossas, mais robustas. E as mariposas, de um modo geral, elas são mais robustas que as borboletas também. Percebam aqui o abdômen, né. Aqui o abdômen de uma borboleta direita e aqui o abdômen grandão de uma mariposa esquerda. Mas, podem ver que existem exceções, como aqui, ó. Embora as cores sejam bem estranhas, né, bem crípticas, a antena dessa mariposa parece-se mais como uma antena de borboleta, né. Do que qualquer antena feupuda que eu havia designado para as mariposas. Beleza? Então agora vamos fazer uma brincadeira aí, bem didática. Vou mostrar algumas fotos e vou dizer depois o que que é. Mas antes vocês tentem chutar o que que seria aí, com base no que eu falei. Mariposa ou borboleta. Beleza? Preparados? Vamos lá então. Em cima à esquerda aí, o que que vocês acham? Ela parece uma borboleta, mas não é, tá, é uma mariposa. E aí percebam o detalhe, né, que é um detalhe, opa, detalhe bem ali, ó, pequeno, mas lá tá a antena feupuda, característica das mariposas. Essa segunda aqui, ó, as anteninhas para trás, como se estivessem penteado aqui, mais colorida e asas abertas. Mas ela não é borboleta, tá, ela é mariposa também. A foto foi tirada à noite, tá, só isso que eu esqueci de falar. Então essa também é uma mariposa. É um crambídio. E aqui? Colorida, anteninha de borboleta, tem uma probóscide, tem uma linguinha ali, aqui, as patinhas fininhas. E aí para mostrar para vocês, borboleta? Não, mariposa também. Então quem chutou borboleta numa dessas três primeiras fotos já errou. Aqui sim, né, o que que é? É mariposa, tá, gente? Essa é uma típica mariposa, tá, ó. Cor sem graça, toda peluda, robusta, e claramente aqui as antenas felpudas. E aí? Tá com as asas mais fechadas pousando, perninha fininha, anteninha fininha, mas não é tão colorida. Então é o que? Mariposa, certo. E essa aí? Eu costumo fazer pegadinha, tá, às vezes eu coloco uma coisa que não é nem borboleta, nem mariposa. E já induzindo vocês ao erro, quem colocou que era mosca, errou. Essa é uma mariposa, é uma mariposa que é Eribida e Arctini, Cosmosoma, eu acho que é o gênero, elas têm uma tendência a se parecer com vespas, tá, ou moscas. Talvez porque os animais têm um pouco de medo de vespa e mosca, e então ela se passa bem. Mas ela é uma mariposa, tá. Tá difícil, né. E aqui? Cor sem graça, mas pousou de asa fechada, e a foto foi tirada de dia. As antenas fininhas, as patinhas fininhas, borboleta, tá. E aqui? Tem as cores bonitas, tem as anteninhas fininhas, mas é mariposa, tá. E aqui? Essa aqui? Tem tórax robusto, um abdômen robusto, cores bem crípticas, né. Mas ela é um esperide, é uma borboleta. A foto foi tirada de dia, e ela é uma borboleta, tá. E aqui? Toda característica de borboleta, né. Pousou com as asas fechadas e tal, mas é mariposa, tá. Isso aqui é geometride, tá. Que são as mariposas que tem a lagarta medipalmo. Bom, vamos continuar mais um pouquinho. Essa vocês acham que é o quê? Uma borboleta? Não. Essa é uma mariposa, é um saturnide, tá. Provavelmente uma automéris, pseudatoméris. Latas anteninhas em forma de pena, bem característica, muito pelo. O primeiro par de asas, ele é bem feio, né. E o segundo par de asas, ele é aposemático, né. Pra causar uma certa, assustar os animais que poderiam comer ela, achando que, ou é um outro animal, olhando, né. Um predador. predador ou é um animal venenoso, tá. Então, o predador não vai querer comer ela aqui. Então, uma mariposa, tá. O que mais? Aqui vem uma outra característica, né. Essa aqui é uma mariposa também, tá. Um geometrídio, chamada de emerald moth, ou mariposa esmeralda. E agora vem um lance curioso, embora ocorram cores verdes em borboletas, elas raramente são verdes. A maioria das borboletas não apresenta cor verde. Já mariposas apresentam, comumente, cor verde nas suas asas, tá. Então, essa aqui é uma mariposa, tá. E essa? A cor dá a entender que é uma mariposa. Pousada e asas abertas também dá a entender que é uma mariposa. Só que, veja as antenas, né. E a foto de dia, então, essa aqui é uma ninfalide satirine, uma borboleta, tá. Então, existe muita confusão, não é fácil, vocês vão ter que estudar bem os grupos antes de sair afirmando. Só que aqui eu já estou com uma experiência de 3, 4 anos estudando o assunto, então fica mais fácil de fazer isso, tá. Mas com a prática vocês vão aprender. E agora? Borboleta, tá. É um esperídio que algumas podem ser confundidas com mariposas. Veja as antenas, tá. Outro grupo que pode causar confusão são os rio de nídeos, tá. É uma borboleta, tá. Não é uma mariposa. Embora as cores não sejam tão assim bonitas e nem chamativas como de uma borboleta. Mas é uma borboleta. Vejam as antenas, né. E as asas abertas também pode causar confusão aqui, mas é a borboleta. Bom, acho que deu pra dar uma ideia aí de como é complicado, mas como com a prática a gente consegue chegar onde quer. Agora vamos falar da árvore evolutiva dos Lepidópteros, tá. Aqui eu não vou conseguir mostrar pra vocês, mas começa lá em cima com mariposas que ocorrem na Austrália e são mariposas que vivem nas palhas e em regiões bem pouco arborizadas e são as mariposas mais primitivas, né. Austrália, Ásia, no Chile tem algumas dessas famílias e depois, à medida que vai evoluindo, a gente vai chegando nas borboletas. Eu não usei essa árvore aqui e dependendo da árvore muda um pouco a posição de alguns grupos. Eu usei a árvore do... Árvore da vida, tá aqui, ó. treeoflifeweb.org Usei essa outra árvore e vou seguir essa árvore, tá. Então, só pra avisar vocês que a evolução desses animais ela muda muito conforme a árvore que você vai usar, tá. Só pra abrir um pequeno parênteses... Deixa eu ver se eu consigo colocar sempre visível esse apontador aqui. Aí. Agora não vai sumir mais. Vou falar mais adiante, mas só pra dar uma pequena introdução, também existem vários estágios de vida de uma mariposa, de uma borboleta, né. Ela vai passar por ovo, larva, e depois até chegar ao adulto, tá. As larvas das mariposas, elas costumam ser mais pilosas, tá. E algumas são com esses pelos urticantes, tá. E já as larvas de borboleta são mais raramente pilosas, tá. Elas geralmente são lisas. Mas isso também não é uma regra que você possa aplicar cegamente, tá. Algumas larvas de borboleta, como o ninfalide, possuem uma espécie de chifrezinho na cabeça da larva, tá. Algumas larvas de mariposa, como o esfingide, possuem olhos falsos ou imitam cobras, tá. Como a gente vai ver muito mais adiante. Bom, bora lá, então. Vamos falar de quem são as Lepidópteras. São eucariotos, então, são animais que possuem um núcleo celular, né, protegido por membrana, diferente de bactérias. São metazoários, são animais. Então, não são plantas, não são fungos e não são, né, outras coisas. São animais. São bilatérias, ou seja, são simetria bilateral. Você não vai encontrar uma borboleta, uma mariposa com simetria radial, que seria, sei lá, cinco asas, tá, tudo ao redor de uma, que nem uma margarida, tá. Uma margarida tem simetria radial, tem o centro ali, que é as estruturas reprodutivas, e uma monta de pétalas ao redor. Então, você não vai encontrar uma mariposa com sete, oito asas ao redor do corpo dela, tá. Isso seria uma simetria radial, mas aqui a gente está falando de bilatério, ou seja, se você passar uma faca no meio de uma borboleta, o lado direito e o lado esquerdo vão ser bem mais parecidos, tá. Você vai conseguir, com o lado direito, descrever a borboleta, e com o lado esquerdo, descrever a borboleta, tá. Você não vai precisar da borboleta completa, só o lado direito e esquerdo vai repetir o que tem, tá. Bom, são artrópodes, ou seja, possuem pés articulados, tá. Isso é uma diferença entre vários outros grupos de animais, tá. São hexapodes, então aqui vai diferenciar de aracnídeos, né. As borboletas e as mariposas têm seis pés, enquanto que os aracnídeos têm oito, os camarões têm mais pés, depois tem animais com muitos pés, né, os centípedes. Então, nos artrópodes, eles têm várias divisões conforme os pés. E são insetos, tá. Então, tem outros grupos que são diferentes, né. Por exemplo, tem colêmbolos, que parecem insetos, mas não são, porque tem segmentos abdominais, vários, né, esses insetos têm menos ou não têm. Não vão ser dipturos, né, dipluros, perdão, que não possuem olhos, vão ser aqui embaixo, ó, insetos, tá. Então, eu já diferencio um pouco eles. Aí, dentro de insetos, a gente vai descartar insetos que não têm asas e vai seguir aqui nessa parte da árvore, que são os pterigotos, tá. Os insetos alados, que é onde vai estar a nova arvorezinha, que a gente vai dividindo até chegar nas mariposas, tá. Então, tira os que não têm olhos, tira os que não têm asas, fica com os que têm asas e vamos seguindo. Dentro dos que têm asas, tem várias coisas, tá. Tem efemeróptera, tem odonata, que é onde estão as libélulas. Aqui tem coisas muito bonitas, tá. E vamos nos neópteras, tá, que são os capazes de dobrar as asas para trás sobre o abdômen. Então, essa é uma característica que agrupa besouros, vespas, mariposas, moscas e também as borboletas, tá. Dentro de neóptera, começa a abrir mais a árvore, tá. Vamos ter várias coisas aqui, tá. Neuroptera, os besouros, que têm as asas grandes e pesadas e um outro par de asas mais leves, que é o que faz eles voar. Vão ter as moscas e lá vai estar a lepidóptera, que é o que nos interessa, tá. E vai estar relativamente primitivo aqui junto e menóptera, que são as vespas, tá. Aqui a diferença está muito na membranosidade, na rugosidade das asas, né. E menóptera tem as asas com uma textura bem delicada, né. Coleóptera tem asas bem toscas, bem duras. E lepidóptera tem as asas escamadas, tá. Então, nesse grupo, asas com escamas. Dentro de lepidóptera, agora a gente já começa a apresentar os grupinhos de mariposas, que são os mais primitivos e algumas diferenças. Então, já estamos praticamente na última parte da apresentação, tá. Vamos ter os micropterigides, que são mariposas arcaicas que têm mandíbulas, ó. Elas têm mandíbulas como se fossem alguns outros insetos que têm mandíbulas, tá. Sei lá, besouro. Algumas mariposas bem primitivas, elas são até hematófagas. Elas são como se fossem uma mutuca ou um bicho mais vampiro, assim, tá. Mas elas têm mandíbulas, tá. São grupos primitivos que não existem aqui no Brasil, né. Estão na Alcinaia, na Ásia, no Chile. Até onde eu sei, não estão aqui. Depois vão ter vários grupos, assim, que eu não vou entrar em detalhes, porque eu não tenho foto deles. Aqui eu vou mostrar muito o que eu tenho foto. E mais uma coisa, assim, para quem quer saber o que tem na Mata Atlântica, na região sudeste do Brasil, tá. Então, eu vou, aos poucos, elucidando do que eu estou falando e mostrando o que eu vou abordar aqui, tá. Então, se você está interessado numa coisa bem mais aprofundada, pode sair fora também, se você não quiser ficar assistindo. Pô, essa palestra aí eu já sei tudo, né, o que o cara está falando e tal. O cara não está falando nada de que me acrescenta aqui. Fica à vontade se você não quiser assistir, né. O objetivo aqui é ser bem honesto, né. Então, vamos ver se consigo. Até que nós vamos chegar aqui, ó, Neo-Lepidóptero, que é o que interessa, tá. As mariposas mais recentes evolutivamente. Então, eu entrei aqui na árvore do Neo-Lepidóptero agora, tá. Eu vou abrir ela agora aqui, ó. Então, nós vamos ter aqui, eu vou partir de baixo para cima aqui, tá. Então, eu não vou falar das mariposas fantasmas africanas primitivas, Proto-Thorid, e nem das australianas e nem dessas aqui. Eu vou falar já direto aqui, ó, Epialid, tá. Que são as mariposas fantasmas, são as mariposas mais primitivas que a gente tem. Então, agora eu vou fazer um pequeno intervalo, e vocês também podem fazer, e aí logo eu continuo com esse grupo. Ips, tem que passar rapidinho aqui. Bom, acabei voltando aqui, não consegui continuar onde eu tinha parado certinho. Bom, chegamos aqui então em Epialidios, tá. Que é onde eu falei que nós íamos continuar antes do intervalo. São as mariposas fantasmas, tá. Então, elas são muito toscas, tá. Não tem cores vibrantes aqui. E uma coisa que me chama a atenção nelas é esse padrão de pata bem robusta aqui, que parece até pata de uma aranha, sabe. Então, elas ficam onde elas estão, nas árvores. Aí você até, às vezes na floresta, acha que você viu uma aranha, um bicho mais perigoso do que realmente elas são. Então, são as mariposas fantasmas, elas ocorrem no Brasil, são bem raras aqui no Brasil, tá. Tem 500 espécies, características delas, é muito marcante. Você não vê a antena, a antena é bem pequena, tá. Não tem probóscide, ou seja, na fase adulta ela não tem um aparelho para se alimentar. O par de asas posterior é similar ao par de asas anterior, então as asas são muito parecidas. Tem algumas mariposas que a asa de cima posterior, né. A asa que fica por cima, que é falar mais fácil, né. Tem a outra asa que fica mais por baixo, a por cima é menos colorida, de baixo às vezes é mais colorida. Ou acontece o contrário, aqui não, são parecidas, tá. São animais pequenos, até animais muito grandes, tá. Tem mariposas muito grandes, até 25 centímetros, tamanho de um prato aí. São geralmente mais primitivas e associadas aos continentes mais antigos, leia-se a África, a Oceania, tá. São crepusculares, tá, ou noturnas. E uma característica interessante é que elas vão largando os ovos enquanto voam. Então, espalha ovo pra tudo que é lado na época reprodutiva. As larvas comem serapilheira, raízes e menos comumente brotos de samambaia. As larvas ficam maior parte da vida no chão, podem fazer túneis de seda. E algumas tribos na Oceania e América do Sul comem as larvas, tá. Essa aqui é a Druceyella amazônica e ela ocorre na região central e sudeste do Brasil, tá. Então, com esse nome aí, ela ocorre aqui em Minas Gerais. Aqui uma outra mariposa da mesma família, tá. Algumas são um pouco mais bonitas e tal. E acabou essa família. Então, agora a gente vai pra uma parte da árvore aqui, também de mariposas primitivas, Cossine, tá. Então, a gente vai... Tá aqui, ó, nessa parte da árvore aqui, ó. Então, antes a gente tava numa outra parte da árvore, agora tá na parte mais de baixo aqui, tá. Então, ainda mariposas bastante toscas e primitivas, a gente vê a família Cossine, cujo representante principal aqui na região sul de Minas Gerais é Guivira, tá. Essa mariposa estranhíssima, com o corpo bem alongado e com essas pernas que imitam, de certa forma, pernas de aranha, tá. Isso é eu que tô falando, tá. Eu não vi em nenhum lugar falando, ah, parece perna de aranha, tá. É uma teoria que eu tenho, que talvez elas tenham usado isso, tá. Então, são chamadas de carpinteiras e moleiras, é uma família pequena, tá. Mariposas se estima que tenha 200 até mais mil espécies. Na minha opinião, tem muito mais, tá. Porque tem coisinha aí do tamanho de um grão de arroz na mata. Mas, então, uma família com 700, tem famílias aí com 5 mil, 10, 20 mil, 20 mil, é uma família pequena, tá. Então, algumas vão parecer um galinho de madeira, algumas vão parecer um galho seco, ou um pedaço de tronco que quebrou. Então, elas são bem crípticas, assim. Você não enxerga o bicho de dia, mas enxerga elas, às vezes, à noite, tá. Então, aqui tem um exemplo, ó, dessa aqui, ó, parece um pedaço de lenha, né, assim. E aqui as patinhas, ó. Então, elas podem chegar até 24 centímetros, tá, também são grandes, tá. E elas, além de parecer com madeira, elas comem madeira morta, tá. Que é diferente da maioria das mariposas, né, que se alimentam de folhas, as larvas, né. Então, algumas cheiram mal, essas mariposas, e são chamadas de mariposa cabra. Em alguns casos, as larvas podem ter um cheiro bom e até um sabor bom, tá. E são consumidas na forma de amanteigado. Então, os chilenos de uma tribo, que eu não vou lembrar agora, pegam essa chile com madeira murei e fazem uma manteiguinha lá com a mariposa e passam no pão. Com a larva, tá, não com a mariposa adulta. Outra família bastante primitiva, nessa parte inicial lá da árvore, que eu havia mostrado pra vocês, aqueles 10, 15 grupos aí, é a pteroforide, tá. Então, são chamadas de mariposa mosquito, mariposas pluma, tá. Sempre que eu mostro um grupo, eu tenho aqui de onde eu tirei informação, tá. Do livro do Orlandin, depois tem outros sites aqui, que é Bug Guide, Bold Systems, que são os sítios famosos aí, onde se estuda mariposa, tá. Então, aqui eu também não sei, mas, é, por que uma mariposa se pareceria com um mosquito, qual é a vantagem que o mosquito teria ou a mariposa teria. Mas elas são sem graça, elas são diferentes das outras até agora, são maioria das vezes brancas, e elas parecem, bem parecidas mesmo com um mosquito, tá. Então, esse grupo é fácil de você diferenciar, elas são bem pequenas, tá, ao contrário das outras, e elas vão ter 2 centímetros, tá. Então, elas são microlepidópteros, e tem muitas espécies aqui dentro dessa família, tá. As perninhas são, às vezes, trifurcadas aqui, tá. O abdômen é muito longo, as asas, elas são chamadas de mariposa pluma, porque essas asas, às vezes, elas abrem aqui, ó, e parece, assim, um pedacinho de grama bem velha, seca, e fica bem camuflada num gramado, por exemplo, tá. Então, elas são mais da Europa, tá. Então, as asas não têm cores, são extremamente modificadas, e elas se parecem com um mosquito. Aí, depois, nos comentários, aí você pode sugerir uma teoria aqui. Por que que uma mariposa se pareceria com um mosquito, ou que vantagem o mosquito teria de se parecer com uma mariposa. Aqui, se eu for deixar mais pra vocês lerem, tá, então, é... Elas parecem com uma cruz, algumas, né, então, também são chamadas de mariposas cruzes, tá. Mariposa pena. O abdômen, já falei, as pernas também são esquisitas. Os adultos podem ser encontrados em plantas herbáceas, também são vistos à noites. As larvas se alimentam de planta carnívora, são bem esquisitas, né. Algumas vivem dentro de tecidos, né, planos, formam, né, tecidos, retorcem as folhas e vivem dentro. Algumas larvas comem raízes e caules, tá. E elas crescem no solo, quando é na forma de pupa. Mais uma família, então, aqui, das primitivas. Tortricide, tá, onde tem o gênero Arcypes. São mariposas, tortrix, mariposas rolantes. São pequenas, até 4 centímetros e muito diversas, tá. 10 mil espécies tropicais, noturnas e crepusculares. Elas costumam se enrolar dentro das folhas para fazer uma forma de abrigo na fase de larva, certo. As larvas também se alimentam e se tornam pragas agrícolas, como grafolita, que é uma praga de rosáceas, tá. Essas aqui, elas têm um formato interessante, parecem muito, assim, uma saia de uma senhora, um sobretudo, tá. Podemos ver que também, uma outra característica nesse grupinho específico é que uma asa tende a cobrir um pouco a outra, tá. E as antenas também são bem pouco visíveis, as pernas bem pouco visíveis, tá. Então, tem uma série de coisas interessantes. Geralmente, as mariposas, elas abrem um pouco mais do que isso as asas, mas aqui não, tá. Bom, agora vamos... A gente viu muito, aqui teria uma outra figura que a gente viu muito essa parte de baixo, até agora, e agora a gente passaria mais pra parte de cima dessa grande árvore, onde as mariposas estão sempre mais pra baixo, aqui, e depois a gente vai cada vez mais pra cima se aproximando lá das borboletas, tá. Então, os grupos mais acima aqui vão ser borboletas, e os grupos mais abaixo vão ser mariposas, tá. E agora a gente vai entrar no grande grupo aqui, que é piraloide, que vai ter crambide e piralide, que são duas famílias enormes de mariposas, tá. E até no final da aula de hoje a gente vai parar em tiridide, que são as mariposas vitral, mariposas bordado, muito bonitas, raras, e é onde tem espécies novas aqui na região. Então, rapidinho, a aula bem didática, sem enrolar muito, vamos pras crambides, tá. São as mariposas traças, mariposa vitral, traça da grama, muito comum, muito bonita, e pequenas, tá. Isso aqui é um prendedor de roupa, tá. Acompanha a seta preta aqui, e aqui olha o tamanho que ela é, bem pequena. São 12 mil espécies, tá. São 2 mil só no Brasil. E são mariposas chamadas de microlepidópteros, tá. Um gênero bem típico é a girta. Certo? É... A probócele tem uma escama na base, tá. E a orelha... É a base dos... O que eu escrevi aqui, meu Deus? Pera aí. É a probócele com uma escama na base. Caules e raízes e folhas são as principais fontes de alimento dessas mariposas, tá. Tá enrolado o texto aqui, depois eu vou ter que arrumar numa nova apresentação. Mas uma característica importante é o tamanho, tá. Características mais visíveis. As cores são muito amarelo, muito branco, e um preto e marrom, tá. E aqui um gênero bem representativo também, neurofiseta, tá. Aqui outra, que é o miodes, tá. São crambídeos com a cor amarelada. É uma praga, a mecana de açúcar. Algumas dessas mariposas são pragas, né. E também são consumidas as larvas dessas mariposas, tá. Uma característica bem interessante de crambídeo é esse abdômen aqui que ele vai afinando e tem vários segmentos diferenciados aqui, tá. E um outro padrão aqui, né, semicircular de manchas, tá. E muito ocre, muito amarelado nas asas, beleza. Fazem também, dentro de troncos, né, das árvores mortas, as larvas fazem seus túneis e galerias. Outras vivem em ambiente aquático e até usam brancas pra respirar dentro da água, tá. Aqui as mariposas cara de palhaço, que é os poligramnodes, são bastante característicos, tá. Muito amarelo, muito preto. Já acabou o crambídeos, tá. Agora vamos pro outro grande grupo dos piralídeos, as mariposas cera. Por quê? Porque elas gostam, as larvas gostam de comer a cera de abelha, então isso aqui é um problema pra os apicultores, tá. Então os piralídeos, eles têm muitas espécies, tá, são cerca de 6 mil e muitos registros em bancos ledados, tá. Então, é, pra alguns autores esse número é muito maior, seriam 16 mil espécies, tá. E é uma das grandes famílias de Lepidópteros, tá. Um exemplar típico aqui é essa mariposinha que ela parece uma folhinha velha, tá. A camuflagem é toda pra isso, uma pequena folha. E é a casuária, tá. Não é a casuarina, a casuarina é uma planta, tá. As casuárias são mariposas bem pequenas com esse formato de sino ou formato, às vezes, triangular, que é muito característico em piralíde. Então essa é uma das principais características de piralíde. Elas se camuflam de folhas como algumas borboletas e são pequenas, tá. Uma outra piralíde, tá, tem muito amarelo nesse grupo e aqui a forma triangular mais característica e elas também têm muitas vezes essas franjas nas asas, tá. Uma característica de piralíde também. As cores são marrom, roxo, cinza, verde, amarelo nos adultos. São noturnas, tá, e as larvas se alimentam de várias famílias botânicas importantes como a família do café aqui, tá. Algumas larvas comem raízes, ramos e folhas. Mais duas piralídees aqui, tá. Elas não são grandes, chegam a quatro centímetros no máximo. Então aqui, o que eu havia falado para crambite aqui também vale para cá. proboscis, né, essa forma de língua com uma escama basal. Então esse era o texto que eu me enrolei antes, tá, mas agora não há enrolação. Então tem uma escama basal aqui na proboscis que seria a linguinha dela, tá. E os órgãos do tímpano também ocorrem nessa mariposa. Então não vai dar para ver aqui, mas é uma outra característica desse grupo. Algumas são bem diferentes de tudo que eu falei aqui para piralíde, né. Tem esse abdômen mais curvado e essas asas estranhas, mas é a piralíde também. Para vocês verem que existe uma variação dentro do grupo, tá. Daí o nome das larvas por comerem cera de abelha, tá. Então chegamos a mais um exemplar aqui dessa grande família. Essa é uma larva, até a larva parece de certa forma um pedaço de mel com uns pontinhos pretos, sei lá, imitando alguma larva de abelha, não sei. São essas larvas que estragam a cera de abelha aí. Então é um problema. Agora vem o grupo mais interessante que eu queria falar hoje que são os tiridídeos, tá. As mariposas com asas de janela, mariposas folhas, são as mariposas bordado. São lindas, raras, pouco estudadas e onde aqui na região estão as espécies novas ainda não estudadas, tá. Aqui um típico exemplar de Belenoptera, que é um gênero pouquíssimo estudado. Você vai achar nada na internet ou quase nada. As cores variam do preto, branco ao ocre, tá. São bastante parecidos com os carambídeos, tá. São mariposas pequenas ou até mesmo muito, muito pequenas. E aí elas vão ter as asas com padrão bastante semelhante, né. As quatro asas bastante semelhantes. E um outro pequeno pedaço desse grupo dentro da família imita abelhas bastante pequenas, abelhas não, moscas bastante pequenas e coloridas. Eu não tenho foto aqui, mas se você fizer uma busca por tiridídeo, elas vão aparecer, tá. Beleza? Outra característica que pode até ser confundida com geometride é hindwing, né. Com essa pontinha aqui, tá. a cabeça é pequena como na maioria dessas últimas mariposas que eu falei. E bastante ocre, olhos pequenos, patas pouco visíveis. Aqui uma que realmente é bem, bem, bem pequena, né. Elas parecem um pedaço de madeira, né. Um pedaço de resto, de coisa na floresta, tá. Podem ser confundidas com borboletas, com esperide e com os crambides, tá. As larvas se escondem dentro de folhas e se enrolam, né. E se enterram também, tá. E algumas são indutoras de galhas, tá. As larvas ficam dentro de folhas e a planta se defende formando uma estrutura ao redor dessa larva, né. Então, são registradas em até 30 famílias de plantas essas larvas dessas pequenas, raras, pouco estudadas mariposas, tá. E aí a gente encerra o assunto de hoje abordando aí algumas iniciais famílias de mariposas, tá. Só pra falar pra vocês, nós temos cerca de 200 famílias conhecidas de mariposas. Então, o assunto vai ir bem longe aqui. Como vocês podem ver. E por isso que eu tô falando de forma bem simples, bem rápida. E tem muita, 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 muita coisa ainda pra gente ver. Então, pra um curso completo, tá recém começando e muito obrigado pela atenção. E até a próxima, amiguinhos.